No vídeo de hoje estarei mostrando para vocês a pintura desse lindo quadro botânico com essa arara. Estarei também mostrando a pintura dessa linda bandeja no formato de folha e no formato de estrela. Então vem comigo com dicas de pintura de artesanato de gesso. Nessa primeira parte eu estou passando uma demão de tinta branca e a tinta que estou usando é tinta PVA. Para você que está começando no artesanato de gesso, você pode usar tinta de tecido, tinta PVA, tinta gouache da Acrilex, tinta acrílica, tinta latex, aonde você compra a tinta branca mais os pigmentos para fazer as cores. E para você que está precisando de novidades em formas para artesanato de gesso, aqui na descrição do vídeo tem o nosso contato de vendas, o nosso contato de WhatsApp, aonde você pode adquirir mais de 500 modelos de formas para artesanato de gesso diferente. Então entre em contato conosco. E se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos e ficar por dentro das novidades. E se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de gesso. Para dar brilho na peça, eu estarei usando esse verniz à base de água. Ele tem esse aspecto leitoso, mas depois que passar na peça, ele fica transparente. Música Estarei pintando as duas bandejas com essa tinta metalizada cor de bronze. E no final estarei mostrando o resultado de todas essas pinturas. Música E olha só o resultado desses artesanatos, ficaram muito bonitos. Olha só essa bandeja. E lembrando que aqui na descrição do vídeo tem o nosso contato de WhatsApp, aonde vocês podem adquirir essas formas. Olha só, essa forma é uma forma GG. Vocês podem estar adquirindo essas formas e muitas outras formas diferentes para artesanato de gesso. E olha só o resultado também aqui dessa bandeja no formato de folha. Ficou muito bonito nessa cor. Vocês podem usar qualquer outra cor metalizada aqui nessas bandejas que vai ficar muito bonito. Música E olha o resultado que ficou esse quadro botânico com a arara. Olha só como é realista essas folhas. Ficaram muito bonito. E deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessas pinturas. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre artesanato de gesso, também deixem aqui nos comentários que eu estarei respondendo a todos. E que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau, tchau.